TV Lisvide Brasil, estamos aqui com os símbolos da independência do Brasil, do Brasil da Bahia. Qual a sensação de estar participando desse dia? Eu fico muito feliz porque eu estou apaixonado pelo 2 de julho. Fiz vários trabalhos sobre este momento da independência da Bahia. E hoje eu represento o general Labatu. O santo francês me dá mais orgulho de representar o antepassado, então eu incorporei o personagem. Mesmo se na verdade ele não for presente no 2 de julho de 1923, porque ele foi preso, ele estava morto em São Paulo. Mas eu acho que ele é um verdadeiro general que organizou o exército. E faz parte da história da nossa Bahia também, né? Eu estudei muito, eu sou apaixonado, porque é um momento que incorpora os elementos da luta pela liberdade, do misticismo ligado à imagem do caboclo e da caboclo. Então, a dimensão de homenagear os heróis da terra, os donos da terra, que são os índios, e também esta parte cívica, onde todas as autoridades da Bahia, da Prefeitura de Salvador estão presentes. Valeu, obrigado. Agora vamos falar outro símbolo aqui também, né? É, a Maria Quitéria. Qual a emoção de estar participando dessa grande festa, querida? É uma emoção muito grande, principalmente por eu estar representando a Maria Quitéria, que foi um grande ícone dessa data, muito importante para nós baianos. O que é o nome? Só nós baianos. Morgana. Muito obrigado. Obrigado. Hoje para a parte da história é muito bom estar nesse movimento, é muito bom estar mostrando essa independência, essa grande perdia festiva. Com certeza. Obrigado. Outra personalidade aqui, né, da nossa independência da Bahia. Qual a sensação de estar participando do dia de hoje? Para mim é muito importante estar participando do dia de hoje, principalmente representando o Joana Angélica, que foi uma mulher guerreira, altruísta, né, que se colocou na frente para poder proteger, foi morta pelos portugueses para proteger as pessoas. Para mim é muito importante, muito gratificante estar aqui. E é muito importante um dia desse estar aqui, e é uma felicidade muito grande, não é isso? É isso sim, com certeza. Mais um personagem da nossa história, o 2 de julho, também tem aqui mais pessoas, aqui mais de 5 mil pessoas, aí a TV Lisvide, você inscreve no nosso canal, dê o seu comentário lá, você pode aparecer aqui na nossa TV, e também você pode ter seu nome aqui pronunciado como telespectador da nossa TV. TV Lisvide, sempre a melhor, mostrando tudo. Essa é o 2 de julho, independência da Bahia. Venha comigo, TV Lisvide. TV Lisvide Brasil, estamos aqui com o grande professor Jorge Portugal, e hoje ele vai falar sobre essa grande data de hoje, independência da Bahia. Independência da Bahia, data 2 de julho, é a data da nossa identidade profunda, não é? Foi quando o povo decidiu lutar e libertar o Brasil do julgo português. O 7 de setembro foi somente um gesto mais teatral e simbólico do que um gesto de luta. Na verdade, a independência foi conquistada no dia 2 de julho. Então hoje nós comemoramos a independência do Brasil na Bahia. Qual a mensagem que o senhor deixa hoje nesse dia? Eu deixo a mensagem de que esta data seja inspiração, inclusive, para novas lutas que nós teremos que enfrentar na contemporaneidade para libertar o Brasil também de outros julgos e de outras amarras. Professor, é um prazer recebê-lo aqui na TV Lisvide, não é, Luciano? A gente está satisfeito em receber. Muito obrigado e um grande dia para o senhor. Para vocês também, um grande abraço. TV Lisvide Brasil aqui com Jorge Portugal. Essa é a nossa TV, cada vez mais, chegando mais longe, inscreva no nosso canal. É fácil você chegar lá, vê as nossas matérias, comenta. Seu nome aparece aqui na TV, a gente fala o nome aqui na TV e você se inscreve lá cada vez mais, viu? E outra coisa também, você pode também fazer as suas matérias aqui e também você pode fazer os seus eventos particulares. Só ligar para cá, o telefone é muito simples. É, 9158-4910-3313-0366, TV Lisvide Brasil, estamos aqui com essa mulher fazendo todo esse manifesto aqui. Dois e Julio é assim, diversidade. Dois e Julio é assim, a criançada brincando. Dois e Julio é assim, a dependência da Bahia comemorada com muito amor, com muita competência. E aqui está aqui, essa moçada linda, fazendo toda essa festa. É isso aí, TV Lisvide do Brasil, sempre assim, mostrando tudo. Inscreva no nosso canal lá, TV Lisvide do Brasil. É isso aí, ó. O Teste do Dois e Julio também tem as pessoas que vêm se divertir, que vêm passear, que vêm ver o Teste do Dois e Julio. E tem gente que vem se divertir, passear e trabalhar. Estamos aqui com o Nadson e ele vai falar um pouco sobre o Teste do Dois e Julio. Como é trabalhar e se divertir ao mesmo tempo no Dois e Julio? Verdade, uma festa popular, né? Dois e Julio, nós comemoramos aí a independência da Bahia. Eu, no modo informal, venho trabalhar e curtir também, né? Graças a Deus o público vem, nos ajuda aí. E é isso aí, é festa, a Bahia é linda e está tudo tranquilo. Nadson estourado da Bahia, pensou em cerveja geladinha em Guaraná com o Nadson. E aí você procura aqui nas grandes festas, que ele está sempre presente, né, Nadson? Verdade, todos os eventos aí de Salvador, estou presente, vendendo minha cerveja, minha água e estamos juntos aí. É sucesso estourado da Bahia, obrigado Nadson, boa festa para você. TV Liz também estourado aí, estamos juntos. É isso aí, TV Liz do Brasil, a melhor.